Os animais mais perigosos da Tailândia Peixe-leão-vermelho Esse peixe é um dos mais venenosos das águas tailandesas identificados com mais de 18 barbatanas dorsais e tóxicos ao ponto de causar convulsões Sangue-suga Muitas pessoas tendem a subestimar esse anelídeo mas suas sondas penetram na pele e pode ser muito doloroso, principalmente para crianças Elas estão em áreas úmidas ou com vegetação densa Macacos Os maiores grupos de macacos selvagens estão na Tailândia perambulando em áreas urbanas e podem ser tão agressivos Quanto os babuínos Eles vivem em terrenos baldios ou antigos templos budistas como em Lopburi Centopeia gigante Essa é uma das criaturas mais populares do país Habitam florestas e cidades, principalmente nas enchentes A sua mordida equivale à picada de uma cobra e os sintomas vão desde câimbras à paralisia Escorpião negro Também conhecido como escorpião árabe de cauda gorda Se você for atacado em grupo, provavelmente morrerá Podem ser encontrados em todo o país Desde o conforto de um hotel a um passeio no parque Música